Chegou 2023 e a paisagem dos negócios mudou drasticamente. Em vez de planejar a linha reta, os empreendedores agora precisam navegar um oceano de novas tendências. É como acabar de embarcar em um navio gigantesco. Você não sabe para onde ir, mas garanto que vai encontrar um monte de aventuras no caminho. A tecnologia está se expandindo a um ritmo acelerado. E as novas tecnologias estão criando novas oportunidades de negócios. Os empreendedores precisam estar atentos aos novos modelos de negócios e tendências para aproveitá-los da melhor forma possível. Os negócios estão se tornando cada vez mais conectados. E o uso de dados analíticos se tornaram mais vitais para este momento. É, meu caro, os negócios precisam estar caminhando fora da curva para se destacar e se saírem bem. Começar o ano é isso. Planejar com antecedência o seu futuro. Criar metas. Faça o que for preciso para colocar seu negócio à frente das tendências do mercado, a fim de garantir o seu sucesso. Então, anota aí e confere o que 2023 nos reserva. 1. Transformação digital acelerada. 2. Segurança no supply chain. Termo em inglês que significa literalmente cadeia de suprimentos. Ou seja, processos aos diversos caminhos por quais passam os produtos desde a retirada da matéria-prima até a entrega do consumidor final. 3. Ascensão do ESG. Conceito que corresponde às práticas ambientais, sociais e governança de uma organização. 4. Experiência imersiva do cliente. E 5. As novas habilidades do trabalho e a corrida por talentos. Está preparado? Não esquece que a Controler conta com os melhores especialistas para cada nicho do seu negócio. E eu te convido a tomar um caputito aqui comigo para saber melhor o que você precisa. É só clicar na bio e me aguarde. Vem muito mais tendências e novidades por aí. Um ótimo 2023. Isso é isso.